Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer pra vocês a abertura de caixa da Avon, tá? Campanha 18, tá bom? Meu pedido deu R$ 984,00, a notinha tá ali em cima, são duas caixinhas, tá bom? Eu vou arrumar tudo em cima da mesa e já venho mostrar pra vocês o que foi que eu pedi. Já arrumei tudo, tá? Vou mostrar pra vocês. Aqui são as revistas, tá bom? Aqui foram os lápis de olho que eu peguei, eu peguei 8 marrom, 5 azul, 5 areia e 15 preto, tá? Eu vendo eles aqui na loja R$ 5,00, tá? E sai direitinho. Pedi um kit desse aqui, tá? Que esse Renew aqui é pra cliente, só que tava num preço maravilhoso, então eu pedi logo esse kit pra deixar o sérum, né? Aqui na loja de pronta entrega junto com esse sabonetinho aqui de 30 gramas, tá? Essa faquinha aqui é de cliente. Pedi 22 creme depilatório, tá? Demorou pra ficar num preço bom, né? Eu esperei bastante, os clientes já tava tudo sem paciência já de esperar, tá? Tem ótima venda esse creme depilatório, eu vendo ele aqui na loja a R$ 15,00, tá bom? Pedi 22 nessa campanha. Pedi também... Então aqui estão os protetor solar, tá? Foram 5 kit, tá bom? Então veio 10 fator 50, 5 fator 60, 5 2 em 1, 5 do normal, 10 pro rosto fator 30, 10 pro rosto fator 50. E pedi também reposição pra minha pronta entrega de reparador de ponta, tá? Veio 5 desse, 6 desse aqui, porque tinha que ser ímpar, ímpar não, par, pra sair na promoção, tá bom? Então esse aqui eu pedi 6, porque é o que vende mais. E esses daqui foram 5 também, tá? E eu pedi também um kitzinho desse aqui pro meu filho, tá? É... Meninas, a bolsa é muito vagabunda, tá bom? Você que ainda não comprou, assim, ainda bem que não foi pra cliente, porque as minhas clientes são muito chatas, muito exigentes. Olha o acabamento disso aqui. Então, assim, é acabamento zero, entendeu? Por um preço muito alto, então, assim, o material eu não gostei. Pra mim, é super vagabundo, tá bom? Já a garrafa é de ótima qualidade, tá? E a tapowerzinha também é de ótima qualidade, só que é tudo muito piquititinho, tá? Muito piquititinho mesmo. Então esse foi o meu pedido, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, ó. Não teve muita, muita variedade, assim, de produto, só foram os produtos mesmo que estavam em falta aqui na loja, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e que Deus abençoe vocês ricos e abundantemente. Tchau!